Meu, seu bolo! Meu, seu bolo! Chamada! Chamada! Nadip, cadê? Nadip, cadê? Tem certeza que é uma bolo aí? Tem, tem... Excelente! Eu já vou começar a acender, cai muita coisa! Oló! A chuva cai! A rua inunda! Dona Cecília, eu vou comer o seu bolo! Boa dica! Dica, Gilson! Que isso aí, gente? Aqui, ó... Minha calça tá caindo! Vai cá! Minha calça tá caindo! É, gente! Vamos de fogo mesmo, hein? Esses são os mais rápidos! Ah, rápido, rápido! Ah, já começa, gente! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Quantos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Nós não estamos Nessa data querida Nessa data querida Nessa data querida Nessa data querida Pela Cisílias Nessa data querida Ah, ah, ah! Uh, uh! Quando é Cecília eu vou comer o seu bolo! É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Sim! Um! Cecília! Cecília! Solta a mão! Solta a mão! Solta a mão! Discussão! 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 Pode fazer!